Tá voltando o líquido? Coloca aí no comentário, o que você acha? Tá voltando o líquido ou não? Olha só como é que tá o acumulador de sucção Tá uma camada grossa de gelo, ó Olha só, o acumulador de sucção, a linha de sucção também O compressor também tá um pouco A linha de sucção também, coloca aí, tá voltando o líquido pra esse compressor? Sim ou não? Coloca aí no comentário, meu amigo, o que você acha? E vamos verificar aqui o desempenho dessa máquina, se está ou não retornando o líquido Temperatura ou tubulação desse jeito aqui, ó, completamente congelado Não quer dizer que tá voltando o líquido Esse gelo que tá se formando aqui, ó Nada mais é do que o quê? A umidade do ar que tá aqui no ambiente Em contato com esta superfície metálica A baixa temperatura Qual temperatura tá esse componente aqui, o acumulador de sucção? Vamos dar uma olhada? Aqui eu tenho sensor na linha de sucção Mostrando a temperatura do tubo de sucção, olha Menos 20 Então este tubo de sucção, ele está a menos 20 Este acumulador de sucção, da mesma forma Então o que você acha que aconteceria se você tivesse? Vamos dar um exemplo? Um ferro, um metal a menos 20 E você colocasse ele num ambiente como esse aqui, por exemplo Qualquer material a menos 20 nesse ambiente vai ficar assim Mesmo sem refrigerante Se eu tiver algum contato, algum material aqui com menos 20 Todo o ar que entrar em contato vai condensar e virar isso, ó, gelo Isso aqui é a umidade do ar que tá em contato com esse metal a menos 20 Isso não significa que está retornando líquido Para saber se está retornando líquido, você tem que saber o seguinte Qual é a temperatura que o refrigerante evapora? Como você vai saber isso? Através da pressão Se o refrigerante não evaporar lá dentro, que é no trocador de calor Aí sim vai voltar líquido Porque vejam só Você vai olhar a temperatura que o refrigerante evapora Se ele evapora, significa que não é líquido, é vapor Então vamos verificar se o refrigerante evaporou E depois de evaporar ganhou calor O que é isso? Fazendo medição de superaquecimento Então vou verificar aqui a temperatura que o refrigerante evaporou Significa que o refrigerante passou do estado líquido para o gasoso Se ele evaporou antes de chegar no compressor Significa que o que está voltando é vapor Deu para entender? Vocês já estão fera Se ele evaporou, significa que passou do líquido para o estado gasoso Então não é líquido, é vapor Vamos verificar se isso está acontecendo aqui Então em primeiro lugar, meça a pressão de sucção Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar um manômetro No caso eu estou com o manifold aqui conectado O manifold onde eu tenho a mangueira do lado de baixa Me informando aqui uma pressão de Não sei se eu olho aqui ou olho no celular Menos 28.9 Menos 29 O refrigerante está evaporando Ele está virando vapor a menos 29 Opa, menos 29 O aluno está ali A 16 PSI Menos 29 Ele olhou no aplicativo Eu poderia também olhar onde? No aplicativo do manifold Então aqui no aplicativo do manifold Estou mostrando 16 PSI Igual lado Manifold Eu vou pelo aplicativo Pode guardar o manifold aí Aqui fica mais fácil pelo aplicativo Menos 28.9 Está evaporando Vamos arredondar, né? Menos 29, né? Se está evaporando Se está evaporando a menos 29 Vamos dar uma olhada agora Quanto é que está voltando Está voltando a menos 20 Olha só O que é mais frio? Menos 29 ou menos 20? Coloca aí no comentário O que é mais frio? Coloca aí no comentário, pessoal Vamos lá Menos 29 ou menos 20 é mais frio? Menos 29, é claro, né? Se menos 29 é mais frio Então menos 20 é uma temperatura mais quente Então entre menos 29 e menos 20 O refrigerante foi ganhando calor Então se menos 29 é mais frio O refrigerante lá no evaporador Com menos 29 Ele passou do estado líquido para o vapor Ele evaporou Ele virou vapor E depois virar vapor Olha só o que aconteceu No evaporador, lá dentro Na serpentina Ele começou a trocar calor com o ambiente Começou a ganhar calor Ganhar calor Ganhar calor E aí ganhando calor Ele começou a subir a temperatura Chegando até aqui No próximo ao compressor A temperatura é de menos 20 Então ele ganhou quantos graus Desde o momento que ele evaporou Até chegar aqui De menos 29 E aqui está menos 20 Quantos graus ele ganhou? Vamos lá, vamos lá Não, vocês não valem Que vocês já sabem, né? Os alunos aqui já fizeram Linha branca já matou Charada mole, né linha branca? Fez o cálculo aqui Superaquecimento Linha branca já está E aí? Quantos graus ele ganhou Depois de virar vapor? Olha o Jefferson colocou 9 graus Ele ganhou 9 graus Então superaquecimento total Então superaquecimento total No momento Nesse equipamento Está com 9K, meu amigo Então não está voltando líquido Depois de virar vapor Olha só Se o fluido refrigerante virou vapor Evaporou Não é mais líquido E depois de virar vapor Ele ainda ganhou mais 9 graus Até chegar ao ponto Que eu estou medindo Até chegar a este ponto Agora a tubulação Está toda congelada Por quê? Porque está sem isolamento Correto é O acumulador de sucção Está totalmente isolado Tubulação de sucção Totalmente isolada Neste local está dessa forma Para poder didaticamente Conseguir mostrar aos alunos O comportamento Mas o correto É acumulador de sucção Completamente isolado Linha de sucção Completamente isolada E você fazer as medições De superaquecimento Para balancear um equipamento Este equipamento É para uma câmera frigorífica Que originalmente Tem um setpoint Menos 18 Menos 20 Já estamos com menos 22 Quer dizer Ela está até abaixo Do setpoint normal Foi colocado dessa forma Para que ela não desligasse Agora nós vamos fazer O que? As configurações completas Do controlador Os alunos que acharam Que a última aula Ia ser super Ia ser só distribuir Certificado com o MEI E fazer festa Não Aqui é a aula Até o último momento Festa vai ser só Na última hora Tá? Então ó Menos 22 no momento Será que está bloqueado? Nós Tentamos criar aqui um bloqueio Vamos ver como é que ficou Ó Olha só como é que já está Segura aí por favor Ó Ó Calorzão entrando Ó Ó Nós queremos criar um bloqueio Mas não vai dar tempo não Tá com bastante gelo aqui Mas não está bloqueado não Pode fechar aí Valeu Então viram? Congelamento do compressor Ou da tubulação Não significa que está voltando o líquido Você tem que saber medir superaquecimento Ok? E também é claro Não é só medir superaquecimento Nesse caso Superaquecimento total Para garantir que o compressor não quebre Para proteger o compressor Mas você também deve saber medir Sub-resfriamento E também superaquecimento útil Que assim com todos esses valores Somando a outras verificações Que você vai fazer no equipamento Você consegue ter parâmetros Ter informações Para conseguir dar um diagnóstico E identificar qual é a possível causa Às vezes de um problema E saber também Qual é a ação corretiva a ser tomada Nesse caso verificamos também Que está dentro dos limites de operação Deste compressor Tá? Então verificamos também os dados Do compressor Do fabricante Então nesse caso aqui O superaquecimento de 8 a 20K Nesse caso Nesse compressor Então está dentro do Correto O superaquecimento está nessa faixa 10K 9K Mas o equipamento Já está dentro Do seu set point Já está até abaixo Agora subiu a temperatura Que abrimos a porta Então se você quer aprender Refrigeração comercial Aqui no curso Viga Você vai aprender Na prática Fazendo Quem aprendeu o superaquecimento aí? Todo mundo aprendeu, né? Todo mundo aprendeu Sub-resfriamento também A todos vocês Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau